O Boa Vista, fundado em 1903 no Porto, é um dos clubes mais tradicionais em Portugal. Venceu um campeonato português em 2000-2001 e também conquistou 5 taças de Portugal e 3 supertaças. Além de ter tido uma notável campanha nas competições europeias. Eu não sou adepto do Boa Vista, mas tenho um grande carinho por este clube e não é só de agora. E nós hoje vamos ao tão esperado modo de carreira no FIFA 15, pessoal. É verdade, o Boa Vista é um clube que teve muitos anos fora da primeira liga portuguesa. Olhou o Atfali e golou! Meu Deus, o Mica defende tudo! Faz 10 anos que iniciei o meu primeiro modo de carreira aqui no canal. E na altura até foi reconhecido pelos jogadores do Boa Vista. E agora, passado 10 anos, eu quero voltar ao Bessa e quero voltar a colocar o Boa Vista nos grandes palcos europeus. Olá, sou o Elia Vukotic, sou o jogador do Boa Vista Futebol Clube e quero mandar um grande abraço a todos. Conto contigo nesta jornada de vídeos todos os dias aqui no canal de modo de carreira com o Boa Vista. E claro, preciso da tua ajuda para contratarmos jogadores. O teu comentário pode aparecer já no próximo vídeo, já amanhã. Conto com a tua ajuda. E como vocês podem ver, eu já estou vestido a rigor para o nosso modo de carreira com o Boa Vista. E lá atrás também está aqui a camisola secundária do Boa Vista que eu vou alternando de episódio em episódio. Vídeos todos os dias, meus amigos, temos então aqui o nosso Mr. Pedro Tim. Aqui está ele, não está muito parecido a mim, eu sei, mas foi o melhor que eu consegui arranjar. Ora bem, acho que eu não preciso de dizer nada em relação a isto. O nível de dificuldade é sempre lendário em todas as séries, como vocês já sabem. E vamos, claro, ativar aqui as novas funcionalidades de gameplay do FC 25. Com o tipo de jogabilidade, efeitos de vento baixo e efeitos climáticos ativos. Dêem as boas-vindas ao novo treinador. E chega, então, o novo treinador do Boa Vista, meus amigos. É um novo começo, como eu tinha saudades de fazer modo carreira treinador aqui no canal. Vocês sabem perfeitamente que eu adoro fazer este tipo de séries. E amanhã já há o próximo episódio e eu quero que vocês comentem jogadores para nós comprarmos. O único problema é este. 9 milhões de orçamento. Meus amigos, nós temos que ir em busca dos jogadores certos para evoluir no Boa Vista. Uma das coisas novas aqui é que nós agora podemos também jogar o torneio de camadas jovens e conseguimos subir alguns jogadores promessa para a nossa equipa A. Portanto, o que é fantástico também. E esta é a equipa do Boa Vista. Se formos a comparar com o plantel lá atrás do FIFA 2015, com esta equipa atualmente, eu acho que esta está um pouco mais forte. No entanto, não é isso que se tem refletido no campeonato português na vida real. Mas, sem dúvida alguma, que nós temos que contratar jogadores. Um médio centro defensivo, também um defesa central e ainda um médio direito. Acho que são as principais urgências do mercado. Nós também temos aqui alguns olheiros. Neste caso, o Camilo Pereira está à procura de jogadores. E tem aqui o seu relatório, que jogam na Liga Portuguesa. Alguns jogadores, mas a idade deles são muito velhos, como vocês podem ver. Rodrigo Pinho é bom, porque é experiente nesse caso, mas não é o tipo de jogador que eu quero no Boa Vista. Olha, Francisco Gonçalves, 20 anos, do Nacional. É este tipo de jogadores que nós queremos no clube. Que consigam também evoluir a sua carreira aqui no nosso clube. Temos aqui este olheiro disponível e eu vou então mandá-lo aqui para a Europa e vou também colocá-lo aqui na Europa do Sul, em Espanha. Desta vez eu quero ver o que é que ele vai me dizer sobre Espanha. Pode ser que traga de lá algum jogador no seu relatório que nos interesse contratar. Entretanto, também já dei aqui instruções para os meus olheiros darem-me um relatório de um médio direito entre os 16 e 24 anos. Pode ser que venha alguém, não é? Passando à direção. Eles querem que nós consigamos chegar aos quartos de final da Taça Portuguesa e evitar acabar entre os últimos da Liga. Meus amigos, o Boa Vista tem que mudar muito. Eu, pessoalmente, gosto muito de jogar pelas alas. No entanto, como a equipa ainda não tem extremos muito rápidos, apesar do Salvador Agra ser o jogador mais rápido da nossa equipa, eu vou tentar jogar, por enquanto, no tic-tac. Ok? Mas, atenção, em breve eu quero jogar pelas alas se conseguirmos contratar bem. Ora bem, a próxima tarefa que nós temos que fazer é contratar um assistente principal e vamos então contratar... Deixa eu ver, eu não posso... É assim, eu gostava de contratar alguém muito bom para estar comigo. Talvez vai ser aqui o Samuel Orlando. Ok? Parece-me bem até o ataque de 4 estrelas, o Meikam também de 3 estrelas. Mas, claro, este sim era o top dos tops. Eu acho que vou contratá-lo, ok? Está feito. E sim, vai para o ataque mais 5. É isso. Mais 5 aqui. Parabéns. Contrataste o teu primeiro treinador assistente. Ok? Eu espero contratar mais. Já saiu aqui algumas notícias nas mídias sociais. Onde temos... O futebol é um jogo repleto de momentos emocionantes e de muitos coases. Calma, nós estamos a ser insultados nos comentários deste post. E eu não posso me esquecer de mandar um grande abraço para o Vucotich. Um abraço e muito obrigado pelo vídeo que ele enviou. Vai estar no meu 11, ok? O Vucotich, porque ele merece e vai estar aqui no 11 o nosso modo de carreira, ok? Ora bem, eu vou vender aqui alguns jogadores. Essa é verdade. Por exemplo, aqui o Sebastián Pérez. 1 milhão e 600 mil. Eu sei que ele tem alguma relevância no plantel. 72 de overall. É bom. Mas já tem 31 anos. Eu não sei até que ponto é que não poderíamos vendê-lo e ir pescar outros jogadores. Mas vou aguardar, ok? Vamos aguardar o jogador mais caro do nosso plantel. Eu não sei quem é, mas vamos já ver. Então, aqui o João Gonçalves. 4 milhões que vai assumir a nossa baliza esta temporada. Por exemplo, o César, de 32 anos. Vou vendê-lo, colocá-lo na lista de transferências. O Manuel Namora, também vou colocá-lo em lista de transferências. Tem 26 anos. A 64 de overall. Acho melhor ele ir embora. E depois também temos aqui o Felipe Ferreira. 33 anos, quase 1 milhão. Vou também colocá-lo na lista de transferências. E parece-me que é só. E claro, o Sebastián Pérez, eu acho que era bom nós conseguirmos vendê-lo. Não vou fazê-lo para já, ok? E é isso. Meus amigos, está feito. E agora é contratar jogadores. Ao avançar no calendário, parece que temos propostas novas. E do Braga, parece que eles querem um dos melhores jogadores do Boa Vista, não é? E oferecem 2 milhões e 300 mil. Não vou aceitar, ok? Vou rejeitar esta proposta do Braga. Porque não faz sentido neste momento. Entretanto, mais uma proposta. E desta vez por Abascal. Eu não vou aceitar a proposta do Toulouse. Apesar de ser uma boa proposta, eu acho que ele é importante da nossa equipa. E depois aqui o Felipe Ferreira. Agora sim, meus amigos, eu vou aceitar esta proposta. E também a outra que lá está. Do Luton Town. E vai embora Felipe Ferreira. Ok. Tudo de bom, meu amigo. Mas vamos dar espaço a outros jogadores. Espero que corra tudo bem. Adeus. Foi uma boa venda. Foi uma boa venda. Excelente negócio. Ah, pois é. Vamos então aceitar este convite de pré-temporada. Vamos jogá-lo num só episódio. Que vai ser neste, ok? Para tentarmos conseguir este prémio. Que vai ajudar bastante na contratação de mais algum jogador. E atenção. Se vocês querem aparecer no próximo episódio. O vosso comentário pode estar aqui em destaque. Simplesmente vocês têm que mandar jogadores aí nos comentários. Para eu contratar. É o primeiro jogo ao serviço do Boa Vista. É pré-temporada. Meus amigos, vamos testar a equipa. E vamos ver como é que as coisas vão correr. Rola a bola. Agora siga jogo. Meus amigos, os equipamentos estão meio que confusos. Já meteu para Vucotitos. A meter para Salvador Agra. Já está Salvador Agra. Lá vai ele. Cruzamento. Ninguém ainda mexe para Reizinho. Chutou Reizinho para fora. Olha, 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 olha. Aí vem eles outra vez. Mais uma defesa. Bora, bora, bora. É resposta. É resposta a este gol. É resposta. É resposta. É resposta, Bozenic. Salvador mete para trás. Atenção ao Boa Vista. Tem espaço para fora. E termina a primeira parte com este remate. Ui, 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 ui. Bem, 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 bem. Passa. Ah, foi um passo a rasgar aí Joel. Cruzamento do Joel. É para Vucotitos. Quase. Acabou ali a baliza. Calma. Ainda mexe. Olha ao Boa Vista. Eles não descansam. Eles querem o golo. Bozenic. O golo não aparece, amigos. O golo está difícil, Bozenic. E termina a partida. Perdemos. 1 a 0. Entretanto, o Fabrizio Romano diz que Dedic assinou pelo Porto. E também o Tapsoba para o Liverpool. Vejam bem. E o Spencer para o Estoril. O Spencer do Benfica. E James no Barcelona. Bem, o mercado está ao rubro, amigos. Temos aqui duas propostas de transferência para vender. Eu não vou vender nenhum destes jogadores. São jogadores novos. São jogadores importantes. Portanto, eu não vou vender nenhum destes jogadores. Lamento. Um dos jogadores que eu gostava muito de ter no nosso plantel é João Rego. Uma vez que ele não tem espaço no plantel principal do Benfica. Parece-me a mim que seria uma excelente contratação para a nossa equipa. Eu vou então pedir para observar João Rego. E ainda listar na lista de preferências. Digam-me o que é que vocês acham de João Rego. Uma vez que este jogo anterior e o primeiro serviu para testar a equipa. Eu tenho que ser sincero, amigos. A equipa precisa de reforços, ok? Mas tem ali alguns jogadores muito interessantes, ok? Muito interessantes. Eu não quero substituir o plantel todo. Até porque eu gostava que este modo de carreira fosse realista, ok? Um pouco mais realista do que o normal. Portanto, eu vou simular o resto da pré-temporada. Também faltam só dois jogos. Vou simular e vou esperar que vocês digam nos comentários jogadores para nós contratarmos. Como vocês podem ver pelo calendário. Então, perdemos um. A seguir empatámos outro que já foi CPU contra CPU. E também ganhámos ao Porto de Smalte que também foi CPU contra CPU. Como eu vos tinha dito. Agora, em Agosto, vai começar o início da temporada com Braga, Sporting e Benfica. Que é já no próximo episódio. Mas nós temos que ir às compras para defrontar estas equipas, ok? Nós podemos ter aqui já três derrotas seguidas e eu não quero isso, ok? Portanto, este é o nosso calendário de Agosto. Em cada episódio nós vamos fazer três a cinco jogos que eu quero sempre que cada episódio equivale a um mês. Não se esqueçam, é que temos 10 milhões para gastar nas transferências. E podemos, claro, ainda vender um ao outro. Mas nunca se esqueçam que nós temos apenas 10 milhões para gastar em jogadores. Amigos, espero que vocês tenham gostado. Amanhã temos novo episódio. Portanto, comentem o máximo que conseguirem. Porque eu tenho que ler os vossos comentários ainda. E tenho que ir às compras com os vossos comentários que vão aparecer no vídeo, ok? Fiquem bem, joguem muito e tchau!